Eu acho que aqui no Brasil o dono do negócio muitas vezes é visto como o cara que só quer comandar. Não é necessariamente visto como o empreendedor que está puxando ou tirando esse carrinho. Muitas vezes os empregados se eles estão olhando mais pra você tipo, ah, ele me está desfrutando, ele é rico você é mais rico por causa minha, me está pagando pouco ser muitas eu não vou falar, provavelmente tem algumas pessoas que fazem isso mas o empreendedor de verdade não é assim, na verdade é muito... Esse sistema, me conta, vamos contar aqui pra nossa audiência do sistema como é que ele funciona? Só pra terminar a viagem, depois eu tinha uma empresa na Itália, fui para os Estados Unidos, nos Estados Estados Unidos eu tinha iniciado zero, então trabalhei como garçom em um restaurante manager em um restaurante sushi tinha um momento que eu fiz três trabalhos e estava trabalhando na minha startup então, porque estava trabalhando também como administrador tipo, na posição de admin, vamos falar assim em uma outra startup acho que estava ganhando no início 10 dólares a hora que lá é muito pouco ele era talvez a pessoa mais qualificada de todos, os outros estavam ganhando muito bem mas enfim o que essa experiência me deu na verdade era que eu gostei eu gostei de não ter essa responsabilidade de não sentir esse peso se você faz o garçom em um restaurante nos Estados Unidos você vai trabalhar na verdade não trabalha muito depende do dia trabalhar quatro horas seis horas e você volta para casa com dinheiro no bolso então sempre você sempre tem dinheiro não é muito mas também você não tem pensamento todo de cabeça exato então eu estava trabalhando na minha startup em algumas ideias e estava usando o outsourcing quando eu estava usando serviços de terceiros sim indianos tinha um site que estava iniciando nesse período lá então eu contratei vários indianos que até usei no trabalho da startup onde eu estava trabalhando porque o trabalho era muito chato então eu contratei um indiano para um dólar ou hora que fez o trabalho que eles me pagaram 10 e depois até ganhei 15 mas também fez o trabalho mais rápido porque obviamente também fez algumas coisas mas depois eu trâmite essa empresa eu entrei em um incubador de startup que era fundado da NASA e a pessoa que estava cuidando desse incubador ela era uma pessoa já mais velha né ele no passado era uma pessoa importante ela era uma das 10 pessoas que influenciaram a descoberta da lua olha só então era amigo de Bas Oldrin de Neil Armstrong ele tinha muitas histórias legais tanto que quando eu queria ficar ele com a raiva eu sempre falei fala a verdade você está em Hollywood porque vocês não chegaram na lua e aí ele ele sempre ficava ficava bravo eu estava tentando de ajudar esse incubador que tinha era o momento que chegaram os outros incubadores essa aqui era uma ONG então era um pouco mais difícil de achar dinheiro era também um momento que o crowdfunding estava iniciando então o Kickstarter tinha os primeiros projetos com sucesso e nos Estados Unidos eles fizeram eu li um artículo que eles estavam fazendo a lei sobre o crowdfunding e achei incrível porque na Europa a gente não estava acostumado de pegar dinheiro de investidores então todos os meus trabalhos antes eram sempre eu que fui vender alguma coisa criou com o meu sudor achei algum dinheiro meu ou investi e criou a empresa trabalhando mesmo quando eu cheguei nos Estados Unidos e trabalhei nessa startup pra mim era incrível que lá tinha um investidor que colocou 5 milhões de dólar e nunca estava lá eu nunca encontrei essa pessoa eu estava pensando nossa se eu dou 5 milhões a uma empresa eu vou ser aqui e fazer que essas pessoas estão dormindo aqui para fazer esse negócio andar mas esse conceito de usar a internet para achar dinheiro e suporte achei muito legal então eu queria fazer uma plataforma de crowdfunding só que quando depois eu estava pensando um pouco mais sobre eu entendi que no final dinheiro não é a coisa mais importante todo mundo acha que dinheiro é mas na verdade o que você de verdade precisa são as pessoas que fazem o trabalho muitas vezes o conhecimento delas inovação ideias exato então eu criei uma plataforma que combinava as coisas onde você tipo criei uma plataforma como eu queria que existesse onde eu posso colocar uma ideia se tem pessoas que gostam dessa ideia eles vão participar a gente cria um projeto a gente cria uma comunidade então pessoas que podem investir o trabalho deles e depois no final também tipo investidores então você poderia participar dando dinheiro ou dando trabalho certo então é uma como se fosse uma plataforma de crowdfunding onde existe lá uma ideia um negócio e as pessoas podem participar ou investindo em dinheiro ou investindo o tempo delas uma parte do tempo delas contatos trabalhando de obra inteligência contatos networking só que depois quando a gente lançou funcionou muito bem na verdade a gente estava com alguns acordos com a aerospace corp que é uma uma empresa que pega mais ou menos um bilhão de dólares por ano nos Estados Unidos para fazer pesquisa então eles são a empresa que inventou GPS para dar uma ideia eles fazem tecnologias para o militar americano e você pode ir lá e pegar as licenças para algumas das tecnologias que eles estão criando mesma coisa que você pode fazer com a NASA e com as várias universidades e nessa transferência de tecnologia praticamente a gente queria fazer um trâmite então pegar essas coisas na plataforma essa é uma ideia quem quer fazer só que quando a gente lançou pouco depois eu senti Elon Musk falar que ouvi ele falar do Hyperloop eu vi que ele falou que ele não quis fazer que ele queria que alguém pegue essa ideia e faça acontecer que ele